Oi gurias, tudo bom com vocês? A maquiagem de hoje tá mais do que especial Eu finalmente trouxe uma proposta de maquiagem para formandas Gurias, como vocês me pedem maquiagem pra formanda? Nessa época do ano tem muita formatura e ainda tem muita formatura pra vir Então eu trouxe uma proposta de maquiagem que vocês podem tranquilamente adaptar pra qualquer cor que vocês queiram Se vocês gostam de seguir a cor do curso de vocês Então aqui eu utilizei verde pra que vocês pudessem aproveitar um triozinho aí E a gente pudesse fazer um vídeo super útil pra ambas as partes, né? Para as formandas e para as meninas que gostam dos triozinhos Mas se vocês não quiserem fazer a maquiagem de vocês E quiserem inspirar o maquiador ou a maquiadora que vai fazer essa maquiagem tão importante Mostrem esse vídeo pra eles Ou mostrem a foto desses vídeos lá no Facebook, tem fotos do vídeo Eu tenho certeza que vai inspirar o profissional que vai fazer a maquiagem de vocês E vocês vão adorar o resultado final, tá? Eu estou apaixonada, completamente encantada Tudo, tudo, tudo que eu me dedico a fazer numa formanda Eu passei pra vocês aqui Eu só não fiz a pele completa Mas no final do vídeo eu falei tudo que eu usei na minha pele Pra que ela fique duradoura E dei super altas dicas nesse vídeo inteirinho Então ele tá lotado de dicas Da formatura pra essas maquiagens que devem durar muitas horas, tá? Então eu espero muito que vocês gostem E se vocês não gostarem, eu fico muito triste Mas que pelo menos vocês consigam pegar alguma coisinha de inspiração pra vida de vocês, tá bom? E se tu quer saber como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Então vamos começar, hein? Minha minha sobrancelha já está preenchida Eu passei o corretivo Beige 1 por toda a pálpebra móvel, tá? E dei uma assentadinha assim com o dedinho Tô usando o corretivo como primer dessa vez Vou pegar um pincelzinho bem fofinho E a sombra iluminadora do trio Vou iniciar iluminando abaixo a sobrancelha com ela mesmo Tá? Vocês podem iluminar com a Honey, com a Crystalline Com a sombra que vocês preferirem Uma sombra iluminadora que tu tem aí na tua casa Depois eu vou pegar com um pincel bem fofão A Cinnabar, a sombrinha marrom, tá? E vou fazer a aplicação por todo o meu côncavo Como eu tenho um olho gordinho, essa pelezinha que cai por cima aqui assim, ó Eu vou maquiar com o olho aberto pra que eu consiga disfarçar essa pelezinha, tá? Porque se eu maquiar no meu côncavo Que é bem embaixo dessa pelezinha Fica sumido, ó Então pra que apareça um côncavo No caso eu estou desenhando um côncavo, transformando Trocando meu côncavo de lugar aqui Entre aspas, né? Pra que eu dê uma disfarçada nessa parte gordinha do meu olho, tá? Eu vou esfumar e aqui na partezinha interna eu vou deixar bem leve Ó, e aos poucos eu vou intensificando conforme eu quero Isso aqui, gurias, é vocês que definem Se vocês vão querer bem escuro, se vocês vão querer bem claro, tá? O importante é que ele esteja esfumado Então, ó, um pincelzinho bem fofão Esse aqui, ele é da Macrylan Só tem Macrylan escrito no cabo E ele é bem fofão Eu adoro porque eu faço a aplicação assim, ó Chega a pegar um pouco lá na sombra iluminadora E faz com que a fusão das duas sombras fique bem mais bonita Seguindo eu vou dar um toquezinho de cor Que eu sempre faço isso no meu côncavo, tá? Algumas maquiagens eu não faço, mas na grande maioria eu faço Que é fazer a aplicação de uma sombra laranja, tá? Essa é a Pumpkin da Duda Molinos Eu vou fazer a aplicação bem pouquinho, ó Lá entre uma e outra, tá? Então eu vou fazer a aplicação onde finaliza o meu marrom e inicia a sombra iluminadora Apliquei, tiro o excesso do pincel Vem em movimentos circulares e bem de leve Porque se tu esfregar, tu tira o efeito Subo com essa sombra Fazendo as três se unirem E virar aqui um esfumadão bem bonito, tá? Agora eu vou aplicar um pouquinho de primer, tá? Então com um pincelzinho bem chatinho E vou fazer a aplicação onde eu vou colocar o verde A sombra, gurias, por si só já é bastante pigmentada Mas como a gente tá fazendo aqui uma maquiagem que é pra que fique bem marcante Formando a precisa de uma maquiagem que marque bastante Que apareça bastante no palco Eu vou fazer a aplicação do primer justamente Porque eu quero que ela fique bem mais intensa do que ela já é, tá bom? Agora com o mesmo pincelzinho e a sombra verde do trio Eu vou pegar e vou esfregar assim, ó Pra pegar bastante quantidade E vou fazer a aplicação, ó Puxando pra baixo Pra que a sombra pegue bastante, ó Tá? Com partidinhas ela vai pegar também Mas esse truque de vocês esfregarem Essa puxada acaba dando uma esfregada E esse atrito faz com que a sombra cintilante Fique mais brilhosa, mais cintilante E mais pigmentada ainda Então, ó, já pigmentou bastante Agora eu vou pegar a Espresso, tá? Pega o marrom acinzentado que tu tem aí E o pincelzinho assim, ó Ele é um pincel de esfumar, só que ele é menorzinho, tá? E pode substituir por um pincel lápis, tá? Ele é bem parecido com o pincel lápis, ó Só que ele parece mais um rabinho de cavalo Ele é mais a proposta de um pincel de esfumar, tá? Menor Um pouquinho dessa sombra eu vou fazer a aplicação aqui no meu cantinho externo E vou vir um pouquinho aqui entre uma sombra e outra Pra eu tirar essa divisão aqui, ó Da sombra verde pra sombra marrom Então, aos poucos, em movimentos circulares Bem devagarinho, eu vou tirando essa marca que tem Pronto, gurias, ó Já tirei a divisão ali Agora eu vou fazer a aplicação da sombra preta Tá? A minha sofreu um acidente Mas ainda tem um restinho aqui E o acidente, ó Eu botei tudo aqui dentro dessa tampinha Então eu vou usando daqui mesmo Geralmente as meninas sempre me perguntam, tá? Sobre se tem brilho ou não Ó Essa preta, ela tem um pouquinho de brilho, tá? Mas quando a gente bota no olho assim, ó E começa a esfumar, vai sumindo Então se tu quer um preto com brilho no final Já, fica esperta aí Que esse pretinho, o brilhinho que ele tem é bem de leve Acaba saindo quando a gente esfuma Então, ó Fiz a aplicação Fica essa marca horrorosa, né? Vamos esfumar isso, tá mulher? Porque não tá legal Ó, com o auxílio de uma toalhinha Vou tirar toda a sujeira do meu pincel Gurias, se vocês gostam de maquiagem Se vocês gostam de ver tutoriais de maquiagem Se vocês gostam de aprender sobre maquiagem Um segredo muito simples e super barato É uma toalhinha Sempre que tu tirar a toalhinha em mãos Tu vai ter um esfumado 50% garantido, tá? Os outros 50% tá por conta do teu pincel E nesses 50 aí, 25 é o teu pincel E 25 é a tua mão ali trabalhando, tá? Mas assim, ó Tu ir fazendo a aplicação E ir tirando o excesso na toalhinha Já te ajuda muito Pra tu conseguir um resultado muito mais bonito no esfumado, tá? Por quê? Agora eu vou começar a esfumar isso aqui, né? Então, ó, eu vou pra lá e pra cá Faço movimentos circulares E eu quero subir com essa sombra preta Mas eu não quero subir marcada Se eu não tirar o excesso agora do meu pincel Eu continuo adicionando a quantidade de produto Que eu acabei de retirar Nessa passada que eu dei de pincel aqui Vocês entenderam? Então conforme eu vou limpando Eu vou tirando o excesso de sombra que tá no meu olho E vou subindo com a sombra preta, né? Cada vez mais leve Então esse é um dos segredinhos super simples do esfumado Ó Apliquei aqui, venho E tiro o excesso Ai, mas vou ficar tirando o excesso toda hora Não, não precisa Tu pode sair com o olho marcado De repente pode ser o teu estilo Mas eu não gosto, tá? Então pra ser uma dica legal pra vocês Eu já vou dizendo, ó Vem, fiz a aplicação Vou tirando o excesso Vou pegar um pouquinho mais de preto E trabalhar agora a intensidade Aqui na minha pálpebra, tá? Eu quero que fique bem preta aqui E na subida Que ela vá sumindo, tá? Então ó, vem e faça a aplicação do pretinho Só aqui Pra eu fazer a fusão entre a sombra verde e a sombra preta É só a gente ir dando pequenas arrastadinhas A verde em cima da preta A preta em cima da verde Verde em cima da preta Tá? Assim já vai saindo a marca E vai ficando bem bonita Ai, Mayara Mas eu perdi Acabei perdendo o efeito do marrom lá em cima O que que eu faço? Volta com o pincelzinho Um pouquinho de sombra marrom E faz a aplicação aqui normal Então eu venho com um pouquinho de marrom E faço a aplicação aqui Acima do preto Tá? Sempre que eu reaplico uma sombra Que eu apliquei antes Eu reaplico a sombra que eu apliquei Pra dar o efeito naquela mesma Vocês lembram que a gente conversou sobre a sombra laranja? A sombra laranja dá uma nuance mais bonita Entre a sombra marrom e a sombra iluminadora? Então, como eu reapliquei a sombra marrom agora Eu vou reaplicar um pouquinho da sombra laranja Só pra devolver um pouco do efeito Se vocês acharem que não tem a necessidade Não tem problema Segue reto e não precisa arrumar mais nada Tá bom? Por que que eu tô falando isso pra vocês, Luiz? Pra que vocês entendam que na maquiagem tudo é construção Então agora, ó Eu vou vir e vou dar um efeito mais escuro aqui Eu vou construindo o preto Então o segredo é tu aplicar aos poucos Pra tu poder ir adicionando Porque é muito mais fácil a gente ir colocando do que a gente ir tirando, tá? Lógico que eu vou usar um glitter, né, gurias? Porque formando, formatura Esse tipo de maquiagem que é pra palco Que é pra chamar muita atenção Que é pra aparecer nas fotos Fica bem bonito a gente usar um glitterzinho, tá? Eu não vou usar um glitter grosso Então eu vou usar um pigmento Uma asa de borboleta da Bittarra Essa aqui é a cor 226 Quando eu uso asa de borboleta assim, bem fininha Eu gosto de usar um pincel bem fofão Então eu vou usar esse aqui Que também é da Macrylan E também não tem número, gente Macrylan, bora botar número nos pincéis Coração aqui não tem, pelo jeito Ó, com o que tá na tampinha Que é bem pouquinho Mas no olho faz muita diferença Eu vou fazer a aplicação bem assim, ó Aleatoriamente, tá? Com batidinhas bem desordenadas E eu aplico mais no verde do que no escuro Se tu quiser, tu pode aplicar um pouco mais de glitter Tudo aqui é adaptável, tu sabe Mas eu vou deixar só assim, tá? E vou fazer a aplicação agora do meu delineador Pra delineador eu optei hoje usar esse delineador aqui Que é da Vult Ele é bem pretão E ele é líquido E daí quando eu uso glitter assim Eu prefiro usar um delineador líquido Porque quando eu uso o delineador em gel Junto com o glitter Ele acaba puxando um pouco do meu glitter Então pra não retirar o que eu acabei de colocar Eu vou fazer a aplicação no delineador líquido, tá bom? Eu vou passar bem rapidinho essa parte do delineador agora Mas se tu quiser saber como eu faço o delineador No passo a passo e bem completinho É só tu clicar aqui no cardzinho Onde apareceu agora Tudo sobre o delineado de gatinho Que vocês vão ver o vídeo super completo Que eu fiz Fazendo a aplicação de delineador em gel E a aplicação de delineador em caneta Que acaba sendo a mesma coisa praticamente Do que o delineador líquido Pra que vocês aprendam e vão praticando aí Pro grande dia, né? Porque assim, a gente trabalhou tanto na sombra agora Não dá pra vir um delineado e com tudo Então pratica antes, tá mulher? Pra gente não ter o risco de errar Agora lá, vou fazer bem fininho no início E dar uma engrossadinha lá no final Pronto, ó Fiz um delineado bem gatão Uma limpadinha Agora eu vou fazer aqui primeiro a parte de baixo Tá? Pra gente continuar Pra eu tirar essa manchinha que tem aqui Com o corretivo acaba saindo Então ó, vou fazer a aplicação do corretivo Beige 1 Vou vir com uma esponjinha Que no caso eu vou usar uma queijinho Pra selar esse corretivo que eu passei agora Eu vou pegar, ó, com a minha esponjinha Esse pó Que é o pó translúcido da Make B Pode usar o pó que tu tiver em casa, tá? O pó translúcido que tu tiver em casa Se tu quiser usar um ou outro mais claro que a tua pele Pode ser também, ó Vou fazer a aplicação aqui E vou fazer aquele truque que as gringas usam bastante Que é a técnica Baked De assar esse corretivo Eu vou deixar um pouco esse pó translúcido Bem forte assim Pra que sele bem E não escova o meu lápis nem nada, tá? Isso é bem importante que tu faça Principalmente se tu vai ser formando Porque eu sei que as formandas Elas precisam estar prontas mais cedo Do que vai ser o horário da colação Então elas ficam muito tempo maquiadas E depois ainda tem a festa, né? Então pra que dure bastante É importante que tu faça essas técnicas Que garantem uma pele mais duradoura, tá? E essa técnica Baked Faz com que dure bastante, tá bom? No restante da pele Eu vou passar esse aqui Que é o 04 da Vult Tá? Com pó... Com pó não Com pincel do Fiber Eu vou passar por todo o restante aqui Onde eu não passei o pó translúcido E como já passou um tempinho já E eu já quero tirar esse pó translúcido Eu passo aqui por cima Pra sair o excesso Tá? Gurias, eu vou fazer a aplicação Embaixo do lápis bege Tá? Ó, o lápis que eu tô usando É o Perfect Up da Vult Isso pode substituir também Pelo corretivo aí Mais claro Agora eu vou usar O meu lápis retrátil preto Da Mary Kay Eu vou usar por que, gurias Esse lápis, tá? Eu sei que eu tô usando o trio Que eu uso bastante Mas eu vou explicar O porquê que eu gosto tanto desse lápis Ele realmente não escorre, tá? Então é bem legal Que tu garanta um lápis Que tenha essa duração Ó, vou fechar aqui Ó, eu vou deixar bem preto aqui embaixo Bem na raiz dos cílios, tá? Ajuda muito se tu pegar um espelhinho assim, ó E botar pra cima E olhar pra cima, ó Não precisa deixar bem certinho, tá? Porque a gente vai selar Vou pegar um pincelzinho chanfrado E a sombra preta, tá? E vou fazer a aplicação Eu não quero que o preto Chame mais atenção aqui Eu só quero selar mesmo Esse lápis aqui A parte de baixo aqui Eu quero que fique bem esfumadona Acompanhando a parte de cima Então eu vou fazer a aplicação da Cinnabar Tá? Com o pincelzinho lápis Olhando pra cima Vou aplicar aqui Ele dá uma quebrada nesse preto também Apliquei, tiro o excesso Venho e vou varrendo isso aqui Agora eu vou passar a máscara em cima e embaixo Eu tô usando a Bombast Que... UltiBombast Volume Aqui em cima é só pra tirar o pozinho que caiu aqui Mas embaixo É pra aparecer O negócio é sério agora o papo dos cílios, tá? Tu pega um cílios aí que seja power, tá? Pra que apareça Senão ele nem, ó Não vai nem cosquinha Parece que tu tá sem nada O cílios que eu vou usar hoje é o 218 da Cremé Eu vou arrumar ele aqui pra colar Vou deixar ele aqui no cantinho Secando agora, tá? Enquanto o cílio tá secando Eu vou fazer a aplicação do contorno, tá? De contorno eu usei o bronze 2 O pó bronze 2, tá? É o meu preferido pra fazer a aplicação assim Fazer o contorno Então, ó Eu vou fazer ele de contorno E como eu tô usando uma maquiagem verde Eu acho que combina bastante usar esse tom com o blush também Então eu já puxo aqui pra frente, tá? Deixa tudo bem esfumado Mas deixa tudo forte, tá? Pra que apareça durante o tempo inteiro Apareça nas fotos Porque a tua pele, tu sabe, né? Ela vai dar uma sugada nessa quantidade de produto E uma meia hora depois que a maquiagem tá completa Ela fica como ela vai ficar mesmo, tá? Então já faz aí Imaginando aquela sugadinha que ela vai dar Deu pra entender? Eu vou carcar no iluminador, tá? Então eu vou aplicar esse aqui, ó Que é o Gold A Make B também Vou fazer a aplicação com o pincel leque Ele tem um fundo mais dourado Então, ó Eu faço a aplicação e puxo pra que ele esfume bastante Eu quero brilhar Porque, né? Formando é a noite dela Então Bora fazer essa mulherada brilhar E por cima Eu ainda vou fazer a aplicação Da sombra que é Dupe Do Soft and Gentle Quase Praticamente um, né? Eu vou pegar um pouquinho da Honey, tá? Da Honey Spice Pra eu fazer a aplicação por cima desse, tá? Pra ele, ó Brilhar mais ainda Então fica esse Super Hiper Glow aqui E os cílios já tá Em pontinho de colagem aqui Bora colar os cílios Se ele já tá quase sequinho Em ponto de colagem Como eu falo Quando tu encostar Ele já vai pegar, ó De batom Hoje eu vou usar uma misturinha, tá? Geralmente eu não faço isso Eu uso um batom só pra aqui, né? Mas eu vou usar uma misturinha Porque eu quero Um batom que tenha bastante cor Só que eu também quero Que tenha um pouquinho de brilho, sabe? Geralmente os batons que são super hidratantes Eles não duram tanto tempo Por isso eu vou fazer a aplicação desse batom Que puxa Pra um roxo acinzentado, tá? Esse é o Hermione A Bruna Tavares Tá? Vou fazer a aplicação aqui Fiz a aplicação Vou esperar um pouquinho pra ele secar Ele não demora tanto Por cima dele, gurias Só no meio Eu vou fazer a aplicação desse aqui Que é lançamento O Sable 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 Eu não sei falar Ó, esse aqui que é lançamento Daquela linha, ó Que a gente aperta aqui E salta aqui Tá? É o malãozinho Então por cima eu vou fazer a aplicação desse aqui Mas só no centro Ó, pra eu dar um brilho pra esse que é Super opaco Ficar bem Aparecendo os beijos mesmo, né? Então esse foi o resultado final da maquiagem Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu adorei Eu achei que ela ficou chiquérrima Todos os tons aqui são adaptáveis Então troca o batom Se não gostam de um batom assim Tão pata Tão marcante Troca, bota um mais nude Lembrando que vocês vão estar no palco Vocês são o centro das atenções É importantíssimo que apareça tudo que tá no rosto de vocês Vocês vão utilizar uns tons aí um pouco mais fortes Então na hora da aplicação Não esquece que a tua pelezinha dá uma sugada Então bota um pouquinho a mais ali Deixa bem esfumado Pra não ter problema, pra não ter erro Pra não dar chinelada Pra não ficar nada feio Então bota um pouquinho a mais Mas deixa um acabamento bem feito Espero que tenha valido todas as dicas Tá bom? Então pra finalizar Aquele velho papinho de sempre Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Lá no Facebook É facebook.com.br Maquiando Lá tem um vídeo rapidinho dessa maquiagem Se tu quiser baixar e botar Mandar no Whats aí Pras amigas Pra vocês ficarem praticando Ou se tu tem uma amiga formando Que quer dar uma sugestão de maquiagem pra ela Que ela tá sem ideia De repente marca ela no vídeo lá Tá? Tenho certeza que ela vai gostar Se não gostar ela vai se inspirar pelo menos em alguma coisa No Instagram e Snapchat Vocês me encontram como Maquiando Em ambas as redes sociais Deixa aqui nos comentários Tudo que vocês acharam sobre essa maquiagem O que vocês acharam da minha nova sobrancelha O que vocês acharam da proposta De uma maquiagem para formando Se vocês usariam essa maquiagem na formatura de vocês Se vocês usariam em outro dia Porque ela está muito bonita Deixem sugestões para os próximos vídeos Que eu adoro saber o que vocês querem ver Não esqueçam que aqui no Youtube tudo é permitido Então peçam tudo o que vocês quiserem Que aqui eu gravo de tudo Então é isso, gurias Por hoje é só Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau